A Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença Eletricidade Esse incrível fenômeno da natureza Essencial ao desenvolvimento tecnológico Está sendo usada na fabricação de carros Para ajudar a resolver um problema mundial O trânsito A propulsão por meio de motores elétricos É resultado de uma busca por alternativas sustentáveis Que melhorem a qualidade do ar e sonora E diminua a temperatura das cidades O veículo elétrico saiu dos filmes de ficção Para a realidade E já é produzido em vários países Na grande Florianópolis Dois jovens se inspiraram nessa tecnologia Para criar o primeiro automóvel elétrico urbano Projetado para ser montado em microfábricas na região Onde será comercializado num sistema de franquias E será usado apenas para compartilhamento O compartilhamento de veículos é a maneira mais eficaz De ofertar uma mobilidade de qualidade e flexível Como alternativa à aquisição do veículo próprio E integrado ao transporte público de qualidade A interatividade e a conectividade garantem ao veículo se tornar mais inteligente Os desenvolvedores poderão criar aplicativos para ele Para que você tenha mais informações sobre o trânsito Sobre as condições climáticas E inclusive informações sobre o próprio carro Os empresários Brenner e Rodrigo Montaram uma equipe composta por vários catarinenses Com expertise variadas Além da parceria com especialistas alemães A preocupação deles foi equilibrar um processo ecológico Com baixo custo Para tornar o carro viável economicamente Ele foi concebido desde o início para ser extremamente modular De maneira que ele pode ser montado em pequenos sítios Em franquias Perto de onde ele vai ser comercializado O carro está em fase de finalização Um consórcio formado por empresas públicas e privadas de Florianópolis Está interessado em entrar nesse sistema de compartilhamento Proposto pelos empresários É muito gratificante saber que jovens empreendedores Têm ideias criativas E conseguem trazer a teoria da sala de aula Para a prática efetiva do mercado Para nós é um orgulho poder apoiar Uma ideia de trazer o carro elétrico compartilhado Para o centro Sapiens Park O veículo elétrico pode ser um divisor de águas Entre o passado e o futuro Quem sabe, a partir dele O país entre na era da mobilidade elétrica Sustentável, compartilhada e inteligente Música 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 Legenda por Sônia Ruberti